Lua cheia, vento forte, foi felicidade e sorte A amor e alegria, nos levamos de uma fria Pra entrar no quente adorar, dia e noite, noite e dia Lua cheia, lua cheia, vento forte, foi felicidade e sorte A amor e alegria, nos levamos de uma fria Pra entrar no quente adorar, dia e noite, noite e dia Viva a natureza, sua beleza, abençoou Deu pra nossas vidas, amor e verdade, cheio de luz Só caridade, um amor também Tá tudo certo, o grande amor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais sabor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais sabor Lua cheia, lua cheia, vento forte, foi felicidade e sorte A amor e alegria, nos levamos de uma fria Pra entrar no quente adorar, dia e noite, noite e dia Viva a natureza, sua beleza, abençoou Deu pra nossas vidas, amor e verdade, cheio de luz Só caridade, um amor também Tá tudo certo, o grande amor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais amor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais sabor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais sabor Lado a lado, cheio de desejo Tomara que a troca de beijo Tenha mais sabor Beleza, né? Beleza Obrigado, obrigado Pra atender esse pedido não pode ser qualquer bonita, velho